E a bola vai rolar para a segunda etapa. A Béa Neto. Não parece ter rolado nenhuma substituição. Riquelme assistindo o jogo. Riquelme, grande ídolo do Boca. Agora começa de novo o Zuzuzú que tem time brasileiro. O Santos teria tentado contratar o Riquelme. E o Riquelme que sugeriu à equipe do Tigre que trouxesse o jogo aqui para a Bombonera. Entendendo que o estádio seria interessante para o Tigre enfrentar o São Paulo nesta partida que abre a decisão da Copa Sul-Americana. Vai começar o segundo tempo. Bola está em jogo. Começa o segundo tempo. São Paulo e Tigre. Tigre e São Paulo. Vale o título da Sul-Americana 2012. Um título inédito para a grande galeria de conquistas internacionais do São Paulo. E tem como destaques aí as três libertadores, os três campeonatos mundiais. Agora o time quer levar a taça da Copa Sul-Americana. Vamos acompanhar o segundo tempo. Tigre sai para o campo de ataque. Cruzamento feito pelo Bota. A zaga do São Paulo tira. O arremesso lateral é para a equipe argentina. Volta com todo o apoio e entusiasmo do torcedor. Vindo aqui para a Bombonera, a gente encontrava torcedores do Tigre. Eles estão a mil. É a primeira grande decisão do time argentino. Recebe Gavarini. Cruzamento de Bota. Afasta Paulo Miranda. Jadson. Bem no domínio. Não tão bem assim no passe. Ficou sem a bola. Bota. Vai segurando o bola. Camisa 19 do time da Argentina. O cruzamento feito. Passe feito. Encarou. Levou o Leone. Passou com perigo o Orban. Foi para o fundo. Cruzamento. Toloi acompanhou. Ela voltou. É de novo. Do Leone. Bloqueado na hora do chute. É só o comecinho, mas parece mais aceso. Estava impedido o Orban, mas parece mais aceso o time do Tigre. Abel Neto, o que é que se ouviu aí do pessoal do São Paulo sobre o primeiro tempo? Se projeta aí para a segunda etapa, Abel. Olha, Kleber. Eu conversei com o Lucas ali antes dele descer para o vestiário. Ele estava dizendo que já esperava o jogo nervoso. Que o São Paulo não pode entrar nesse tipo de provocação. Diz que os jogadores xingam, estão chutando jogadores do São Paulo sem bola. Segundo o Lucas, mas que o time tem que se controlar. Pensar somente em jogar bola. Segundo ele, o São Paulo é muito melhor e tem chance de vencer assim. Aí vai trabalhando bola o time do São Paulo. Denilson fez a tabela com o Jadson. Wellington. Recebeu de novo do Osvaldo. O Jadson vem para armar o time. Boa bola para o Lucas. Quando recebeu, já estava em cima dele o Etcheverria. Que não chega alisando em lance nenhum. Falta em cima do Lucas. Nada violento, mas faltoso. Cobrança de volta para o time do São Paulo. O Jadson preparado. De muito longe. Não parece haver chance aí do chute direto. Claro que não. Bola tocada entre Denilson e Jadson. Vem de trás do Wellington. Mais uma. Agora foi cometida pelo paparato em cima do Osvaldo. Kleber de Gabel. O Osvaldo foi outro que desceu para o vestiário reclamando um pouco ali da marcação, da entrada dos adversários. Inclusive mostrou estar com um corte enorme ali na região da Canela. Na Canela mesmo. Corte enorme. Apesar da caneleira que eles são obrigados a usar. Agora foi a vez do Galmarini mostrar que é valente. Bom cabeceador. Não no rosto dos outros, né Galmarini? Porque ele estava levando a bola e o Wellington tentou pegar a bola para bater rápido a falta. Como fez o Jadson agora. De novo o Jadson. Rola no Osvaldo. Chega no Lucas. Não conseguiu o drible. Perdeu a bola. Perdeu para o Madiulo. O São Paulo recupera. Aí está Denilson com ela. Lucas toca um pouco mais atrás. Vai começar aqui pelo lado esquerdo agora com o Rodolfo, o time São Paulino. Ele e o Cortes. Perdeu um pouco a jogada pelo lado o São Paulo. Com o Lucas e o Osvaldo fechando ali pelo meio. Tem menos jogada pelo lado. E para abrir defesa. Bem armada assim. Primeiro não pode deixar para escapar como deixou o Osvaldo. E depois tentar a jogada pelo lado. São os primeiros cinco minutos desta etapa final na Bombonera. É, ele está marcando essas faltas em todos os lances. Quer dizer, se o Rodolfo... O Rodolfo está reclamando que o adversário acertou o rosto dele. Mas todo lance, se alguém chega assim por trás e dá um tranco... Ele marcou duas agora há pouco lá no ataque do São Paulo. E está marcando na defesa também. É, mas faltou a assistência do primeiro assistente, Kleber. Realmente, o jogador colocou a mão no rosto antes. São 17 faltas no jogo. Essa foi só a sexta do São Paulo. Bota! Sem querer, desviou o paparata. A bola voltou para o time argentino. Etieveria dentro da área. Olha o zagueiro mostrando habilidade para criar a jogada. Escanteio. Bom lance do Etieveria. Foi competente no drible. Esperou a aproximação. Do Maggiolo e quase que a bola chega no camisa 9. Desvio para a linha de fundo. Escanteio vai ser cobrado. Viaja a bola. Etieveria junto com ele, o Denilson. É mais uma falta. De fato, nenhuma das duas defesas está chegando manso. Mas o Arco também, qualquer choque, até sentindo a energia aí do jogo, qualquer choque ele para e marca. Mais uma oportunidade de bola cruzada na área do São Paulo. A arma principal da equipe do Tigre. Bateu o bota. Quem desviou foi o Wellington. Escanteio para o Tigre. Sete minutos do segundo tempo. Acho que nesses sete minutos o Tigre ficou no campo de ataque mais do que em todo o primeiro tempo. Lá vem ela. Ju já parou e marcou. O lance irregular. Chegou atropelando ali o Etieveria. Falta marcada para o time do São Paulo jogar. Foram 13 finais de Libertadores da América entre times brasileiros e times argentinos. Placar 9 a 4 para a Argentina. E é a terceira final da Sul-Americana. Até agora o placar está 1 a 1. O Internacional foi campeão contra o Estudiantes. E o Independiente foi campeão contra o Goiás. A Libertadores 9 a 4. Rafael Toloi. Foi muito forte o lançamento para o Osvaldo. Ele ainda vai correr para tentar atrapalhar a vida do adversário. Mas a proteção foi tranquila do paparato apenas para o arremesso lateral. Mas aí o Ney Franco tem razão naquele puxão de orelha que ele deu no primeiro tempo. Essa ligação direta, essa bola em profundidade, buscando o corpo dos jogadores do São Paulo. O São Paulo vai sempre levar pior. O Lucas é baixo, o Jadson é baixo e o Osvaldo também é baixo. O jogo de São Paulo é de toque de bola e movimentação. Esse é o Nestor Gorocito. Ele jogou no River, jogou na seleção argentina. Disputou Copa América pela seleção argentina. E assumiu o Tigre já no meio da Copa Sul-Americana. Cartão amarelo para o Rafael Toloi. Aconteceu o que a gente estava dizendo. O jogador argentino, Maldiolo, está provocando, provocando, provocando ele até conseguir tirar o jogador do set. E ele acabou tendo uma disputa com o braço. O jogador joga o braço para trás. Já viu que o jogador do São Paulo está nervoso. E o Toloi acabou empurrando o jogador de forma ostensiva. Tomou o Cantão Amarelo. Você viu que ele reclamou que toda hora o jogador adversário, o Maggiolo, está usando o cotovelo. Ele está bravo aí o Toloi. O São Paulo não conviveu bem com a catimba da Universidade Católica. E também não está muito confortável com a catimba do time do Tigre. Que vai para a cobrança de falta. Há o som do torcedor do Tigre. Bola para a área. Tirou o Denilson. Tirou o Paulo Miranda. A sobra corre para evitar a saída e consegue. O time do São Paulo depois na sequência o arremesso, mas aí um pouco mais longe da área do Rogério. Valeu o esforço do Denilson. Outra vez. Chegou e tirou. Empolgação das arquibancadas não falta. Como não faltará certamente semana que vem com mais de 60 mil pessoas no Morubi para prestigiar o segundo jogo entre São Paulo e Tigre. São Paulo que vai para o ataque com o Lucas. Segurou, tocou para a chegada do Osvaldo. Acompanhou. E fez o desvio. O paparato. Fica o São Paulo agora no ataque. Foi pouco o ataque o São Paulo até agora com 10 minutos e meio do segundo tempo. Na segunda etapa. A tabala do João Lucas. Chama a marcação. Prende bola. Voltou meio desligado. Voltou meio desatento o São Paulo. É natural quando você está jogando em casa, como é o caso da equipe argentina, de você exercer uma pressão nos primeiros 15 minutos. Agora, não é natural. Primeiro, o São Paulo entrar na provocação. Rafael Toloi não pode tentar o revite. Mesmo que tenha sido na cara do bandeira, mesmo que o cara esteja provocando o tempo todo, você não pode ter mais um jogador expulso. E o segundo. Adianta um pouquinho a marcação. Você vai permitir a pressão do adversário, que só tem a bola aérea. Adianta, empurra um pouquinho, sai o time, joga mais perto das linhas do meio de campo para exercer uma pressão menor e o São Paulo voltar a entrar no jogo. Não voltou bem para o segundo etapa. 흥. Houve foto do Magiolo em cima do Paulo Miranda. Amanhã, depois de Salve Jorge, a grande família. Globo, a gente se liga em você. Sandão, a vida gira em torno do Sol Vem pro jogo o time de São Paulo, Jadson Tá vendo? Nesses passes assim, em bolas que os jogadores de São Paulo não conseguem dominar na linha lateral Ela passa, parece que tá um pouco desligado o time Precisando de um choque aí pro segundo tempo É embora a equipe do Tigre E vem com perigo na jogada do Orban Conduziu demais a bola, perdeu o lance de Nilson Na dividida, quase ela escapou, sobrou pro Cortez Joga no Jadson, de novo o Cortez Pode ser uma boa arrancada do time do São Paulo O Cortez já foi derrubado, atropelado O juiz viu, deu vantagem, o São Paulo ficou com a bola Na verdade, matou o contra-ataque que o Cortez passava pra receber o passe do Lucas Meifranco conversando com Cícero Entra daqui a pouco o Cícero Perde a bola do time do São Paulo Dezesseis passes errados do São Paulo Só seis da equipe adversária, que fica muito menos com a bola E nesse segundo tempo, o número deve ter crescido bem Não é um grande número de passes errados Dezesseis, eu acho que é preocupante Dezesseis passes errados Pra quem ficou quase mais de sessenta por cento com a bola no pé É, o que me preocupa é que aconteceu tudo no segundo tempo Por exemplo, você pode dividir Ah, erra um pouco no primeiro tempo Agora erra mais um pouquinho É uma coisa Agora, quando você começa a errar em demasia Seguidamente, tudo num curto espaço de tempo O time acusa o gol E o Cícero é uma boa? Aí vem aquilo que a gente vinha falando Ele vai tentar, provavelmente vai sacrificar um dos atacantes Muito provavelmente o Oswaldo E vai tentar trazer um jogador pra segurar essa bola lá na frente Pra que dê tempo da defesa sair um pouquinho Bola do Jadson pro Oswaldo A bola foi forte demais Toca menos a bola o São Paulo do que tocava na primeira etapa E aí Igualou o volume de jogo Nesse momento É até mais Pro time do Tigre, tá? Com mais volume de jogo o time do Tigre Vai segurando a bola aí com o paparato Prende, trabalha, joga no meio Esse camisa 5 é o Dias O time do São Paulo fica bem Posicionado defensivamente Bota tenta a jogada Foi falta do Wellington Passou o pé E derrubou o Bota Mais uma falta pra equipe em Argentina cobrar Rubem Bota tem só 22 anos de idade Em janeiro ele vai fazer 23 Meio campista da equipe do Tigre Ele que vai cobrar a falta 3, 4, 5 jogadores argentinos Dentro da área do Rogério Bateu o Bota O Cortes afasta o arremesso lateral É pro time da Argentina Continua o Tigre no campo de ataque Clube de 1902 Que tenta aí o seu primeiro grande título Na Argentina só ganhou as divisões Menores Nunca foi campeão da primeira divisão E tenta a sua primeira conquista internacional E o São Paulo a primeira Copa Sul-Americana Pra galeria do clube Vai pro arremesso lateral Joga lá pra dentro da área E o Galmarini Perigoso lance Perigoso lance Ficou viva a bola Tocou o Tolói e escanteio É, tá precisando se acender o time do São Paulo Toda bola tá passando assim Parece lento o poder de reação dos jogadores do São Paulo Já saindo o Jadson número 10 Vai entrar o Cícero Vai pra conversa de escanteio Com camisa número 15 dias Cícero no lugar de Jadson Rola perigosa Cabeçada pra fora É bem verdade que o Jadson Como todo o time Não fazia um segundo tempo Parecido com o primeiro Mas você não Mas você não esperava que ele fosse sair não Não, eu gostei do Jadson no primeiro tempo Acho que ele tava se movimentando Tava participando do jogo E vou ficar atento Ao posicionamento do Cícero Por essa bola parada Me parece que ele vai fazer sim A função de centroavante Rogério já quebra em cima dele Pra que ele brigue por essa bola aérea Aí muda o posicionamento do Lucas O Lucas vai jogar um pouquinho mais recuado Na armação de jogadas Parecia posição de impedimento Quando a bola viajou Era a impressão Da posição do Maggiolo O Bandeira Dário Gaona não deu Na sequência A falta O Rodolfo puxou o Maggiolo Exatamente Ele puxa Eu também tenho a dúvida Em relação a posição inicial do jogador Houve a falta Houve o agarrão E o cartão amarelo Provavelmente Será aplicado Para o Rodolfo Quando a bola foi lançada Lá do campo de ataque Deixou um pouco de dúvida A posição do Maggiolo Mas o Bandeira não deu O árbitro depois Andou direito Deu a falta E vai Exatamente aplicar O cartão amarelo Para o Rodolfo Os dois zagueiros do São Paulo Advertidos com o amarelo Toló e o Rodolfo E foram outros dois vermelhos Um pro Luiz Fabiano E um pro Donati Zagueiro do Tigre Tigre que não tomou Nenhum Cartão amarelo no jogo A falta é muito perigosa Bota é canhoto É naquela posição Que todo canhoto gosta Mas ele não está Se ajeitando ali Para cobrar direto Ao contrário Quem vem É o Destro Dias Perto dele também O Galmarini A torcida do Tigre Acho que é a hora A torcida do São Paulo Entra na barreira Junto com a equipe Vai para o gol Junto com o Rogério Fica todo mundo Na expectativa Para a cobrança de falta Vai trabalhar a jogada Ao time do Tigre Pertinho ali O Bota O Oswaldo Não respeita Os 9 metros Enrolação Para a cobrança Bota chegou Bateu E acertou a barreira Ficou dando aquele Miguel Lá o Bota Como se não fosse Cobrar a falta Aí enrolou aqui Enrolou ali Foi lá e bateu E na sequência Mais uma falta dura Um carrinho Aquilo Que a gente falou No primeiro tempo De um carrinho aplicar Dado pelo jogador do Tigre Tem que se aplicar também Para um jogador brasileiro Amarelo Para o Denilson É uma jogada muito semelhante Muito semelhante No primeiro tempo No primeiro tempo Ele não utilizou O cartão amarelo Acabou dando Para o Denilson agora Mas que a falta Do Denilson Ela é temerária Não tem dúvida Que ela é terminada Mas muito semelhante Ao cartão que faltou Para o jogador do Tigre No primeiro tempo Vamos caminhando Para 19 minutos Não são bons 19 minutos De segundo tempo Para o São Paulo O time caiu De produção O Tigre melhorou Está mais no ataque Tem uma bola parada Perigosa A torcida canta Pressão um pouco mais Para o Tigre Cobrança lá Para dentro da área Tentou E não conseguiu O Etieverria O Abito apita bastante Apita tudo Agora briga dentro da área Eles subiram juntos Dentro da área É para lá É sempre contra o ataque Puxão não faltou Aí nesse lance É Primeiro parece Que o jogador do Tigre Acaba utilizando o braço Para evitar Que o Cortez Chegue perto E o Cortez Puxa muito A camisa do jogador do Tigre Certamente O Abito viu Primeiro O chega para lá Do Etieverria São Paulo tenta chegar Não consegue O Osvaldo foi para a jogada Vem com ele O Etieverria Fez o corte O Osvaldo recuperou Foi falta O juiz não achou O juiz entendeu o que? Foi um choque normal? Nossa Quem estiver torcendo Para o Tigre Pode até argumentar Que foi sem querer Mas O cara deu uma banda Ali no Lucas E vem no contra-ataque Perigoso A equipe do Tigre Bota dominou Bateu para o gol Foi travado no momento Pelo Rodolfo Volta a bola Outra vez para o Bota Melhora o Tigre No segundo tempo Piorou muito O São Paulo O Dias bateu para o gol Pegou mal nela Rodolfo afasta São Paulo está precisando Botar a bola no chão Que é uma grande jogada Agora está sem armador Está com o Cícero Como um centroavante Ficou num O que gosta de esquema 4-2-3 O Wellington e o Delilson No meio campo Com os Três atacantes O Lucas Com o Cícero E o Osvaldo Só que a bola Não está chegando Na base do estoural Assim Não é jogo Globo A gente se liga em você Escol Redondo É voltar com segurança Pegue um táxi Mais um lance Que os jogadores Do São Paulo Olham para o árbitro Entendendo que o Cícero Foi empurrado O juiz Não entendeu assim O time do Tigre Volta para o jogo O aparato No meio Para o Ferreira Passa mal A bola Dá de presente Para o Rodolfo Olha como adianta A marcação É outra postura Do time do Tigres No segundo O time do Tigres No segundo tempo Completamente outra E parece que está influenciando Dentro da arbitragem Também O segundo tempo Da equipe de arbitragem Paraguaia Também é bem abaixo Da primeira etapa Não consegue o São Paulo Ficar com a bola No campo de ataque Ela bate e volta Mas tem uma coisa A partir do momento Que o time argentino Começa a acreditar Mais no jogo Está melhor no segundo tempo E começa a sair Eles vão dar o contra-ataque O Lucas mudou O posicionamento dele Primeiro tempo Ele jogava aberto pelas pontas Agora com a saída do Jadson Ele veio trabalhar pelo meio Se uma bola cair de frente Para o Lucas Para essa marcação E essa linha alta Que faz a equipe argentina O Lucas pode decidir Numa jogada individual Então ficou com três atacantes O Lucas está vindo jogar Aqui com o meio Está ocupando agora A função que fez o Jadson No primeiro tempo O time do Tigre Se tivesse um pouco mais de bola Teria já dado mais trabalho Por esses 22 minutos Do segundo tempo Vem o São Paulo Com o Cortes Tentando acender de novo No jogo Cícero Chega Paulo Miranda É a primeira vez Que o Paulo Miranda Vai para o campo de ataque Nesse segundo tempo Outra vez do Cícero Movimento no meio Com o Osvaldo Cortes pede Cícero olhou Deu para ele Só que o Cortes está Da intermediária para trás Mais perto do meio campo Do que da área do adversário Olha o Lucas Pode ser assim Na base da jogada individual Bom lance Toca a bola para o Cícero A posição do Cícero Não é uma boa O domínio dele é que não foi Mais do que o domínio É o cacuete da posição Porque ele dominou De costas para o gol O Lucas fez a jogada direito Na hora que ele faz o toque Se o Cícero gira o corpo Ele saia cara a cara Para o goleiro Não precisa nem devolver A bola para o Lucas Era girar e para o gol Agora essa Essa característica Que todo mundo conhece Do Lucas Quando ele pega essa bola E vai rabiscando ali Para dentro da área Pode ser interessante também Para o time do São Paulo E aí Fique atento Osvaldo Fique atento Cícero E o lateral do lado oposto Porque se fechar a marcação nele Alguém vai estar livre Para receber esse passo Em condições de finalizar O jogador de São Paulo Caído Aproveitar Para trazer aqui O toque do Torcedor ligado No futebol da Globo Que navega para a internet Observando o segundo tempo A pergunta vem exatamente Em termos do comportamento Do São Paulo Se os jogadores Estariam sentindo a pressão É o Marcelo de Campinas Que faz o toque A questão aí pode ser Pressão, Caio? Eu não acho que seja A pressão do estádio Da torcida Ou de jogar Contra um time superior Eu acho que o São Paulo Vive um mau momento Porque não soube Entrar concentrado Como entrou No início da partida São Paulo errou Muito passe No início do segundo tempo E caiu na provocação Dos argentinos Tem quatro jogadores Com o cartão amarelo Isso é sempre um risco Deixa a provocação De lado Deixa os caras Catimbarem É um soco Um braço Que vai sobrar Dói, irrita Mas é final de campeonato Tem muita coisa em jogo Então é a hora de Engolir Dar uma respirada E voltar a jogar bola Futebol se decide Na bola E o São Paulo Tem mais do que o Tigre O Paulo Miranda Que tomou a pancada E saiu de marca Inclusive o Douglas Já está aqui de prontidão Caso O Paulo Miranda Não possa continuar E o time do Tigre Chega outra vez Com a movimentação Do Leone Ganha escanteio Ganha escanteio A equipe argentina Vai continuar No campo de ataque Esse time passou Pelo Argentino Júniors Na primeira rodada Da Copa Sul-Americana Com duas vitórias 2 a 1 E 4 a 1 Depois enfrentou O Deportivo Quito Perdeu por 2 a 0 E ganhou em casa Por 4 a 0 Na segunda fase Voltou O Paulo Miranda Quarta cobrança De escanteio Para a equipe Do Tigre Lá vem ela Para dentro da área Está viva ainda Rodolfo afasta Não totalmente Só parcialmente Volta a bola Bota Levou por dentro Bateu para o gol Ela tocou Ela tocou de novo No meio do caminho O jogador de São Paulo É outro escanteio Sétimo do jogo Quinto para a equipe Do Tigre Deve ser o quarto No segundo tempo Etiveria Número 21 Mais de 1 metro e 90 Está lá dentro da área Esperando o cruzamento Do Bota Foi forte demais Só protegeu o Denilson Mas a proteção Do Denilson Ele foi infeliz Ele girou Para proteger A bola bateu nele E aí não tinha mais Como correr E evitar Tem então um novo escanteio A equipe argentina Olha o Etiveria Aí o número 21 Dentro da área Mandando em tudo Vem bola fechada Para cima do Rogério Um soco Lucas Bota na frente Tenta disparar Alta nele E aí não é para cartão Esse é clássico Esse não vai escapar Então o cartão amarelo Aplicado Impediu uma formação De ataque Do 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 adversário É o Bota Acaba tomando Cartão amarelo Corretamente Cartão amarelo Para o meia Atacante Bota Da equipe Do Tigre São Paulo Vai tocando Com o Denilson 26 minutos E o São Paulo Empata por 0 a 0 Amanhã Depois da grande família Tem a divertida série Como aproveitar O fim do mundo E logo depois O charme swing De subúrbia E logo depois Do futebol As notícias Do Jornal da Globo Com a cobertura Total Completa Da morte De Oscar Niemeyer O grande arquiteto Grande personagem Da história Do Brasil Que influenciou A arquitetura Do mundo inteiro Morreu esta noite E vai ser assunto No jornal da Globo Logo depois do futebol O Globo A gente se liga em você Vivo sempre em internet Seu pré-conectado Todo dia Aí vem a cobrança De falta Do Rogério A bola de novo Não é Presa pelo time Do São Paulo No ataque Conseguiu recuperar Recebe aí no meio O Paulo Miranda Dispara o Lucas Insistiu Brigou Ele está tentando Decidir Os lances Meio Na individualidade Na arrancada Tirou Rafael Toloi Seriedade Absoluta Na tirada Torcida aproveitou Para tirar o Lucas E dar uma vaiada No chutão do Toloi Mas é final de campeonato Como é que a frase Joga Joga para o mato Que o jogo é de campeonato Pica para o mato Que o jogo é de campeonato E a decisão de campeonato Quarta-feira que vem A decisão no Morumbi Entre São Paulo e Tigre E começa o campeonato mundial Com a semifinal Oito e meia da manhã Ao vivo No horário de Brasília Começa a quarta-feira Com o futebol Corinthians No campeonato mundial E termina com o São Paulo Decidindo a Copa Sul-Americana Quarta que vem E no domingo Tem A corrida do milhão Do Estocar em Interlagos Ao vivo No esporte espetacular Vem embora aí Equipe Argentina Saiu o Etieverria Joga a bola na esquerda Dentro da jogada Leone Dominou Maggiolo Cortez vai chegar Para evitar Que o Bota domine Ele tem mesmo habilidade Mas o Cortez foi firme Na marcação Foi o último a tocar na bola O Cortez Tentou ganhar ali Um arremesso Com o bandeira Dario Gaona O arremesso Era do Tigre Já cobrado Cruzamento feito Para a área Do Galmarini O Maggiolo foi Não chegou A dar aquela cabeçada Rogério Fica com a bola O Cortez Primeira ginga Foi boa Depois levou Da tombada Do Galmarini Rodolfo Tenta a girada Tenta a jogada Soltou No meio Cruzamento Do Bota Tá viva Essa bola Perigosamente Viva Rogério Ficou Mais uma falta De ataque Deu a falta Do Maggiolo Foi uma trombada É verdade Minha dúvida Se o O jogador Do Tigre O Galmarini Se ele já não vai Com o pé Com certa maldade Se ele não vai Para trombar Para valer Não tentou frear Não fez questão De parar Nenhum É realmente Houve o contato Não sei se foi Tão doloso Assim Não enxeram Uma situação Muito dolosa Mais como um contato De jogo Forte Forte Aquele negócio Não faço questão Nenhuma de proteger Mas também Não quis agredir O Galmarini Vai de frente O joelho E o pé de frente E o Cortez Vai para dividir De lado Então mesmo que ele Atinja a bola Primeiro A continuação Do lance Quando pega Na parte interna Do joelho Como parece Ter sido atingido O Cortez Dói bastante É e ele ficou Um tempão No chão Até o jogo Se paralisar E agora Está sendo Retirado De maca Nesta sexta-feira Tem o Corujão Do esporte Que recebe A dupla Maria Cecília Rodolfo Para você Curtir a parte Musical Do Corujão E tem também Dois medalhistas Olímpicos Brasileiros O Thiago Pereira Da natação O Esquiva Falcão Do boxe Dois grandes Personagens Do esporte Presentes No Corujão Do esporte Nesta sexta Logo depois Do programa Do jogo O Ney Franco Não é de falar Muito Talvez A expressão Facial Diga mais Solanz Quis enganar O A Foi falta De novo Foi falta Achei que foi falta Do Brasil E aí O impedimento Do Oswaldo Também Não sei Não sei Não Já sei Não estava Impedido É Não estava Não Então O jogo Está empatando Vamos dar Que o jogo Empate Zero a zero Aqui Não tem Essa Do Do time Argentino Empatar Um a um E ser campeão Como fez Aliás Contra o Milionários Empatou Zero a zero Em casa Contra o Milionários E empatou Um a um Na Colômbia Não tem Essa não Olha o Lucas Olha o Lucas Não chegou A bola No Cícero Então se empatar Zero a zero Aqui pode empatar Lá um Dois a dois Oito a oito Zero a zero Vai para a penalidade Máxima Vai ter Decisão Não tem Empate Que decide O campeonato Mandou mais uma Para frente A defesa Um detalhe Em cima Disso que você Falou Cleber São Paulo Fez gol Fora de casa Nos quatro Confrontos Contra a Bahia LDO de Loja Universidade do Chile E também contra a Católica Em todos O São Paulo Marcou fora de casa Mais um impedimento Marcado Comecei a falar Na campanha Do Tigre Ganhou do Argentino Júnior Os dois a um Quatro a um Perdeu dois a zero E ganhou quatro a zero Do Deportivo Quito Contra o Serro Portenho Perdeu por um a zero E ganhou por quatro a dois Aí começaram a chamada Máquina de Vitória Máquina de Vitória Porque a cidade Dentro de casa O time Ganhou todas Na semifinal não Empatou zero a zero Com o Milionários E foi empatar por um a um Na Colômbia E ganhou a classificação Pelo gol marcado Fora de casa Mesma coisa O São Paulo Na semifinal Que empatou com Universidade Católica Um a um no Chile E empatou zero a zero No Morumbi E chegou a decisão Tem falta para bater A equipe Do Tigre Com quase 37 minutos Na bola O Dias Do lado ali O Bota Jogadores do São Paulo Ficam perto da Linha de entrada Da grande área Vai para a cobrança A equipe Argentina Lá vem ela Cícero tira A bola volta Osvaldo Colocou no chão Mas ficou difícil Para girar Para o campo de ataque Se enrolou E precisou Mandar para longe Se livrou dela Vinte e nove Vinte e nove faltas No jogo Você viu Cinco faltas Cinco faltas a mais Fez o Tigre Dezessete a doze É bastante Mas está abaixo Até do que a gente tem No campeonato Teve no campeonato Brasileiro Trinta e sete Campeonato Brasileiro Vai para a reposição De bola Mais uma vez A equipe Do Tigre Com o segundo tempo Totalmente diferente No primeiro tempo O São Paulo Mandou Até fico curioso Para ver aquela história Da posse de bola Que a gente chegou a mostrar Mais de sessenta por cento De posse de bola Do São Paulo No primeiro tempo Deve ter melhorado Esse índice E o torcedor Deve perguntar Pelo segundo tempo Passa a ser perigoso O jogo lá do Morumbi O São Paulo Ainda mantém Mas aumentou O tempo de posse de bola Da equipe do Tigre Preocupa O jogo do Morumbi Pode ter certeza Que vai ser jogo duro Pode ter certeza Que eles vão entrar Com a mesma proposta De jogar fechadinho Explorando contra-ataque Ou principalmente A bola parada É time argentino O time argentino Não sente pressão Sabe jogar a decisão Mas o São Paulo Tem mais time E tem tudo para confirmar Esse título Jogando em casa Ainda temos minutos Da primeira partida decisiva São Paulo sai Com o Cortes Foi falta em cima dele São Paulo ganhou do Bahia Duas partidas Por 2 a 0 Na primeira fase E empatou duas Com a Liga de Loja 1 a 1 Em Loja E 0 a 0 Em São Paulo Passou fácil Pela Universidade do Chile Que é a atual Campeã da Sul-Americana 2 a 0 No Chile 5 a 0 Em São Paulo E os dois empates Contra a Católica 1 a 1 Fora 0 a 0 Em casa Com a classificação Ganhou o cartão amarelo Ali o paparato Camisa número 23 Do Tigre Lucas na cobrança de falta Lá do campo de defesa O Rogério está passando Alguma orientação Ali nessa cobrança de falta O Cortes foi embora Para o ataque O Lucas bateu Curtinho Para o Denilson Só quando é Esse canteio aí Vamos falar aqui Entre o Brasileiro Dá sorte Porque essa jogada estranha A bola aberta Está lá na direita Alta aberta Não ia virar nada Não foi uma jogada ensaiada Foi uma jogada Totalmente no improviso O Cícero tem bom tempo de bola Entrou para isso Tanto na parte ofensiva Como aqui na defesa Para aumentar Elevar a altura Dos jogadores de São Paulo Mas o ideal É puxar todo mundo E aí o cara vem por trás Não da forma como foi feito Agora o São Paulo trabalha bem Olha o Osvaldo Entrou na área Bateu para o gol No meio do caminho Teve desvio E isola O São Paulo podia tentar Nesses minutos Já que todo o segundo tempo Acabou sendo Meio coadjuvante ali Do protagonismo da equipe Do Tigre Se tiver força aí Para esse segundo tempo Dar uma apertada Uma jogada Uma câmera bem colocada Acompanhando No alto Todo o movimento A tentativa do Osvaldo Falta para o São Paulo De repente Nesses momentos finais Inspiração para o São Paulo Dá uma apertada No final do jogo Zero a zero Fora de casa Um resultado razoável Para uma decisão Com mais de 60 mil pessoas Empurrando o time do Morumbi Com o time Claramente inferior Ao time do São Paulo Mas é aquilo que o Caio falou Está tudo igual Vai para lá Com tudo igual E não tem Empate para ninguém Quem ganhar Leva Se empatou Vai continuar A decisão O time do Tigre Dentro das suas limitações Joga como tem que jogar Não tenta Mandar no meio de campo Com imposição técnica Com toque de bola Com movimentação Joga fechadinho Admite que é inferior ao adversário E assim se ganha campeonato também O Chelsea não era melhor Que o Barcelona Que o campeão da Champions League Jogando no contra-ataque Então o São Paulo Tem que abrir o olho sim Globo A gente se liga em você Coca-Cola Leve a magia do Natal Para todos São quase 42 minutos 0 a 0 no placar O primeiro jogo Teve um primeiro tempo Muito mais São Paulo E um segundo Quase só do Tigres Também se o São Paulo Não criou Nenhuma grande chance De gol Na primeira etapa O Tigre Não fez melhor No segundo Ficou mais assim De domínio territorial Primeiro tempo O jogo foi no campo De defesa do Tigres Segundo tempo No campo de defesa Do São Paulo Vai mudar Cléber Diga Vai entrar mais um atacante Número 7 Toraça E vai sair o Bota Número 19 Toraça no lugar de Bota Com 42 minutos Ele mexeu Botou dois atacantes O Gorocito Técnico da equipe do Tigre Mas também Só trocou atacante Por atacante Abusar ou usar Não, senhor Parece que acha Que o empate em casa Não é prejuízo Tá jogando aqui No campo do Boca Na Bombonera Essa equipe da cidade de Vitória O estádio Tem capacidade Só pra 20 mil pessoas Capacidade insuficiente Pra receber jogos decisivos Da Copa Sul-Americana Vem embora a equipe Do São Paulo Com o Lucas Girou pra lá Pra cá Tenta se livrar da marcação Do Dias O Dias persegue O Lucas Não desiste Vai firme em cima dele Os dois caem Se enroscam Na dúvida O juiz mandou A partida continuar A seguir Não marcou nada O time do São Paulo Na sequência Acaba cometendo a falta São Paulo Que tá de volta A Libertadores No ano que vem São Paulo De 15 participações Na Libertadores Teve 7 seguidas Lembra? De 2004 Em 2010 Vai voltar Em 2013 Depois de ficar 2 anos fora 2011 e 12 São Paulo Fluminense Atlético Grêmio Palmeiras e Corinthians Os representantes brasileiros E o Tigre Será Um dos representantes Argentinos Na Libertadores Do ano que vem Na Argentina O melhor time Na Copa Sul-Americana O time de melhor campanha Entre os argentinos Na Copa Sul-Americana Garante uma vaga O Tigre chegou a decisão E vai empatando Por 0 a 0 44 minutos chegando Rodolfo Deu uma cochilada Perdeu a bola Olha o perigo Ele próprio Foi lá Pra Corrigir a cochilada Acordou rápido Rodolfo Conseguiu travar Esse canteio Pra equipe Do Tigre cobrar No minuto final Do jogo Torcedor do Tigre Sobe de novo O volume A equipe Vai toda Pra dentro Da área O São Paulo Vem Se fecha Também com todo mundo Não dá Pro Rogério Sair Quem tem que subir É o Denilson Rasga Tira Manda pra longe Mais uma Rodolfo Globo A gente se liga Em você Itaú Itaú Pensou em futebol Pensou Itaú A remessor lateral Do Cortes Vamos chegando A 45 Esperando o quanto De tempo extra Vai dar o árbitro Antônio Arias O Paraguai A arbitragem foi Na sua avaliação Mais A avaliação mais positiva Gacir Melhor no primeiro tempo Que no segundo Acho que no segundo Ele perdeu um pouco Da questão da imparcialidade No segundo tempo Eu acho que ele foi Menos imparcial Do que ele conseguiu Ser no primeiro tempo Acho que ele foi Um pouco mais caseiro No segundo tempo Gacir Esse é um termo Menos técnico 3 minutos de acréscimo Mais no popular Foi mais no popular 3 minutos de acréscimo Vamos até 48 Lançamento do Wellington E a bola vai ficar Com o goleiro Albi O Gacir Falou da arbitragem Caiu Melhor no primeiro tempo O jogo foi melhor No primeiro tempo Sem tecido brilhante O São Paulo Foi melhor no primeiro tempo Isso tudo demonstra Que o time do Tigre Então é Já que ele dominou O segundo tempo Menos competentes Tecnicamente E você disse Que vai dar trabalho Repito o argumento Por que um jogo De quarta-feira que vem Pode ser um jogo Tenso de sufoco Porque eles vão se defender O tempo todo Vão continuar batendo Como bateram No segundo tempo Como disse o Gaciba E vão jogar Por uma bola parada Tem uma altura Muito grande Explora bem O jogo aéreo E uma bola parada Pode fazer a diferença Quando a gente teve um jogo No primeiro tempo É porque o São Paulo Pôs a bola no chão E jogou Na hora que o São Paulo Parou de jogar Ele foi pressionado E foi pior do segundo 46 minutos Com a torcida do Tigre Como está Desde o caminho Para o estádio Cantando Mais dois minutos Para terminar o jogo Na bola parada Na bola parada O Tigre Vem de novo Para tentar Aquele golzinho Seria terrível Para o São Paulo Bola venenosa O Rogério gritou E ela foi embora Está em casa É só Tiro de meta Para o time do São Paulo O torcedor de São Paulo Que veio também Claro que veio E vai muito no Morumbi Mais de 60 mil pessoas Aparentemente E aí sem avaliar a atuação O resultado Empata na casa do adversário Você tem a chance Em casa Fazer o seu Não é ruim O empate Fora de casa Em qualquer circunstância Não deixa de ser Um bom resultado Você trouxe a decisão Para o seu plano Lembrando sempre Que na decisão Da Copa Sul-Americana Não tem gol fora Como critério De desempate Então 0x0 aqui O Tigre Não vai Ter nenhuma vantagem Se empatar com gols Lá no Morumbi Qualquer empate No Morumbi Levará A decisão Para frente Prerrogação Pênalti Não tem Empate com O gol qualificado Lançamento do Leone Chega perigosamente Lá pela esquerda O Morumbi Olha a chance do Tigre Vem para rasgar O Cortez Essa passou Pelo Torraça E vinha para o O Eftakla Com chance De fazer o gol Fechou bem O Cortez Faz o cruzamento Agora é hora De se segurar Não fez um gol Até agora Não vai tomar A essa altura E não toma Apita o árbitro Antônio Arias Fim de jogo Na Bombonera Em Buenos Aires Sem gol Empate no placar Como fez contra o Católica Que empatou o jogo O São Paulo empata Aqui também Os jogadores Saúdam os seus torcedores A gente volta Daqui a pouquinho Para o Abel Neto Conversar com o jogador Do São Paulo E logo depois Tem o jornal da Globo Com a cobertura concreta Da morte Do arquiteto Oscar Niemeyer Continua ligado Voltando já já Globo O que é 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 que é